Dando sequência então a essa série que estamos fazendo, se nos dias atuais alguém teria poder do Espírito Santo para operar curas, milagres e imposição de mãos, então o que nós vamos fazer? Nós vamos analisar aqui o trecho que supostamente daria apoio a quem defende isso, é lá em Marcos capítulo 16. Por quê? Obviamente, quando nós falamos de Jesus e os apóstolos, eles tinham autoridade total da parte de Deus para poder fazer essas coisas no passado. Mas será que nos dias atuais, nos últimos dias, alguém teria os mesmos poderes dos apóstolos? Não gente, então não caiam nessa armadilha, não sejam enganados. Então o único texto que daria certo suporte, apoio para sustentar essas curas falsas, esses milagres, essas campanhas promovidas pelas religiões, está lá em Marcos capítulo 16, que seria ali na despedida de Jesus Cristo. E vou provar para vocês que ali, esse texto usado ali, Marcos 16, versículo 17, não me falha a memória, é um texto que foi acrescentado. Acrescentado, esse texto não existe nos manuscritos mais antigos. Então falando-se sobre a despedida de Jesus, nós temos quatro evangelhos, Marcos, Mateus, João e Lucas. Os que tem as falas de Jesus no finalzinho, é apenas Mateus e Lucas. Vou mostrar para vocês aqui rapidamente. E não tem nenhuma relação com campanhas de milagres nos últimos dias, para provar que são cristãos, etc. Você vai ver aqui. Vamos abrir aqui. Você pega, por exemplo, aqui no livro de, aqui é o livro de Mateus, né? Mateus, deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Estou no livro de Mateus. Nós estamos aqui nos últimos versículos de Mateus. São as últimas falas, as últimas expressões de Jesus, né? E ele fala do ensino que teria em toda a terra, da pregação, obviamente, né? E fala também do batismo. Ele não fala nada de curas e milagres, né? Dessa atividade que teria nos últimos dias, apenas isso, tá bom? Vou deixar Marcos para o final. Aí quando você vai no Evangelho de João, não tem, viu gente? O Evangelho de João finaliza com narrativa de João, né? Aqui, ó. Não finaliza com palavras de Jesus, mas com a narrativa do apóstolo João, acercando, né? Do assunto ali que Jesus é o Filho de Deus, etc. Quando você vai em Lucas, deixa eu voltar aqui em Lucas. Como que finaliza Lucas? Lucas quase que finaliza com palavras de Jesus. As palavras de Jesus são encontradas aqui, né? São encontradas aqui, onde ele fala que aqueles discípulos deveriam permanecer em Jerusalém para receber o Espírito Santo, chamado por Jesus aqui de poder, ó. Poder, vocês devem ficar aqui até ser revestido de poder do alto. E finaliza com narrativa de Lucas, tá? Está aí. Não tem nada de curas e milagres. O que supostamente daria é Marcos, como últimas palavras de Jesus. Mas é um texto que foi acrescentado, tá? Vou mostrar para vocês aqui, ó. Marcos 16, ó. Deixa eu ver se dá para vocês verem aí. Eu quero que vocês notem, interessante, que a partir do versículo 9, nessa mesma Bíblia que eu estou usando aqui, tem um colchete, ó. Vocês estão vendo esse colchete? Esse colchete aqui sinaliza que o trecho que você está lendo não é encontrado nos manuscritos mais antigos da Bíblia. E ele finaliza no versículo 20 com a narrativa, né? A narrativa do suposto escritor. Olha aqui, ó. Olha o colchete aqui, ó. Tá? E o trecho que supostamente daria apoio para as campanhas de curas e milagres hoje está no meio, tá? Seria aqui o versículo 17, ó. E, ó. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão outras línguas, pegarão serpentes e se beberem qualquer coisa mortífera, não lhes fará mal algum, porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Esse trecho está dentro do trecho considerado espúrio pela maioria dos eruditos, ó. Olha aqui o colchete aqui, ó. Olha aqui, ó. E tem gente que usa esse texto aqui para afirmar a sua crença. É a mesma coisa que você tentasse passar uma nota de três reais no supermercado, gente, né? Então, isso aqui é uma falsidade. É uma falsidade. Então, o único lugar que supostamente daria apoio ou embasamento para essas ditas campanhas de curas e milagres é um trecho que foi acrescentado. Nós não estamos aqui discutindo sobre o que Jesus fez ou os apóstolos. Aí é outra história, tá? Acerca dessa passagem, veja apenas esse comentário que nós temos aqui nessa Bíblia, nova tradução na linguagem de hoje. Acerca dessa passagem, o que eles comentam sobre esse trecho? Olha aqui, ó. Olha. Os versículos 9 a 20 que relatam as aparições de Jesus e sua subida ao céu não fazem parte do trecho original grego. Eu vou congelar a imagem aqui para você ler tudo, tá? Mais tarde, esses versículos foram acrescentados ao Evangelho de Marcos. Então, não foi Marcos que escreveu. Então, alguém acrescentou posteriormente para tentar dar um final mais bonito, né? E, infelizmente, muitos têm sido guiados por esse trecho espúrio acreditando em falsas curas e milagres. Sendo que Jesus não autorizou e não mandou fazer isso. Ele mandou pregar o nome dele, mandou pregar o reino, mas ele não mandou fazer cura nos últimos dias. Então, quem faz isso hoje e usa esse texto, entendeu? Ele está sendo enganado e enganando outros, né? E quem realmente está por trás? No próximo vídeo, a gente vai mostrar realmente quem está por trás, tá bom? Tenho certeza que vocês vão gostar, tá? Obviamente que aqueles que amam a verdade vão gostar. Quem ama a mentira certamente vai detestar a verdade, né? Um forte abraço a todos. Fiquem todos com as bênçãos. E nosso amado Deus, Jeová. Um forte abraço a todos. Obrigado.